Oi gente, hoje o Bilimbal Notícias está nas ruas para saber do povo o que está achando desses vereadores da oposição que estão querendo atrapalhar o desenvolvimento de nossa cidade. Vem comigo! Isso não existe, vai ficar muito difícil. A Balsão João abou tudo, a boa festa da cidade, abou tudo. Aí fica muito difícil para a gente. A população aí vai estar tudo revoltado, não vai aceitar isso nunca. Estão tirando verba de todas as secretarias, você sabia disso? Eu não sabia disso não. Então vai ficar difícil de ser realizado um grande São João aqui na cidade. Aí vai ficar difícil mesmo, vai ficar uma coisa ruim mesmo para a gente. Não é não, velho? Aí contra a Balsão João, a bolinha da cidade, a bolinha da cidade, tudo. A Balsão está trabalhando, para mim a Balsão está trabalhando bem. Olha, não tenho o que falar dela a hora nenhuma, não é não? Não tenho não. Bem, eu não concordo com essa opinião, porque eu acho que além do São João, o seu divertimento para os pessoas da cidade, atrai gente de fora. Porque o São João daqui é muito cotado no São João interior do estado. Então deixa um recado para esses vereadores que estão querendo acabar a alegria da população, do pessoal, do pessoal mais jovem. Gente, se vocês tirarem o São João de Bilimbau, vocês vão tirar a festa mais cotada da cidade. Uma coisa que atrai gente de fora e anima as pessoas aqui também. Não façam isso. Os vereadores quanto o povo querem tirar a coleta de lixo da nossa cidade. O que a senhora acha disso? Não, tem que limpar a cidade. Deixar tudo limpo. Como é que pode a gente andar na cidade toda suja? Tem que ser tudo limpo. Dê um recado a esses vereadores. Fala para eles o que a senhora acha dessas ideias deles. É, o que eu acho que se eles quiserem a cidade suja, aí eles não estão querendo bem para as pessoas. Eu já falei até com o Chico Bala, para ir lá limpar, para a gente plantar as coisas lá, ficar bonita a praça, né? É diferente o Badinel, uma praça linda, mas está num mato medonho. Ele disse, no inverno eu vou mandar limpar, digo, no inverno não, tem que ser agora no verão, para desmatar, queimar, com a cunda chuva vir, a gente plantar as coisas, as flores, as frutas, né? Tudo limpo é bonito, maravilhoso. Então é mais uma promessa dos vereadores quanto o povo que não foi cumprida, não é isso? Pois é, ele é só dizendo, vou botar água, vou encanar água e nada, nada de ir, para botar minha luz, foi um sacrifício, para botar minha luz. Na minha opinião, eu acho que não deve acabar o São João, porque isso é uma tradição da cidade, isso já vem de muito tempo, e como é que eles podem acabar uma tradição? Vocês aí já é da cidade? É, e se o sonho na cidade traz muita, tipo, no tempo de São João, traz muita gente, isso vai acabar, e também, como ela falou, é realmente uma tradição, isso acabar não vai ter mais graça, não. Birimbau, só é birimbau mesmo, por causa do São João. É bem falado, mas é o São João da Bahia, como é que pode acabar? Olha só, vocês, deixem um recado para esses vereadores. Vereadores, não acabem, tem vergonha na cara, não acabem com esse São João. Meu voto, vocês não têm nunca, arrebentem esse carro. É bom de trambiqueiro. Meu voto que vocês não têm, vou votar nessa eleição em vocês, que eu não dou meu voto. Se eles querem tirar o São João, dá certo para comer o dinheiro, para comer a verba da... do São João, só pode ser isso. Se eles querem tirar o São João, dá certo para comer o dinheiro, para comer a verba da... do São João, só pode ser isso. Olha, se eles estão querendo cortar a verba da cidade, isso é atestado de burrice. Olha, se eles estão querendo cortar a verba da cidade, isso é atestado de burrice. Isso é atestado de burrice. Porque não existe aqui em Birimbao, a não ser o São João. Porque já passou aquela época de... Aquela época de frevo, aquilo já acabou. Ninguém é burro, chega aqui hoje para dizer que vai derrubar o São João. Só os idiotas que é contra a prefeita, sem cúspulo e sem conhecimento. Porque eu, como um homem de bem, um pai de família, em Birimbao, eu não quero outra festa a não ser o São João. Mas me diga uma coisa, qual foi o vereador que o senhor votou? Você está satisfeito com o trabalho dele? Não, eu não estou gostando mais. Votei no atual, que eu estou dizendo a você. Eu não minto. Eu votei no atual, que hoje é o presidente da Câmara. Mas não está gostando mais? Não, eu não estou gostando não. Eu estou indigente com ele. Eu estou triste com ele. Porque é uma vergonha. O que ele está fazendo com a cidade é uma vergonha. Não existe. E a prefeita tem que fazer o São João, porque o São João é da cidade. Muito obrigado. Eu acho que isso é um absurdo, porque além de a limpeza pública já não ser tão bem eficaz como deveria ser, eles ainda querem acabar com a que a gente tem, a gente vai viver como dentro do lixo, a não ser que a gente vá fazer o depósito na própria casa deles. Porque é o seguinte, isso não exige acabar com a festa de São João, que é uma única festa que a gente temos, entendeu? De Birimbao, foi quem divulgou o Birimbao, foi o São João daqui. Se ele acaba com o São João daqui, Birimbao, nós vamos ficar esquecidos. Isso não existe. Eu quero que os vereadores se unam, entendeu? Para fazer o que é melhor para o povo de Birimbao. Não eles ficarem brigando entre si, um querendo uma coisa e outro querendo outra. A gente botou eles lá, foi para eles fazerem alguma coisa por a cidade. Não foi para eles querem tirar o que já tem na cidade, não. A gente botou eles lá, foi para eles fazerem alguma coisa por a cidade. Não foi para eles querem tirar o que já tem na cidade, não. A gente botou eles lá, foi para eles fazerem alguma coisa por a cidade. Não foi para eles querem tirar o que já tem na cidade, não. A senhora botou em qual dos vereadores? Rapaz, eu voltei, eu mesmo voltei em Jodilson. Agora, minha família, tem muita gente que foi distribuindo os votos. Jorge da Mãozinha, viu? Nilcinho, esse povo tudo aí a gente votou. Aqui da minha família foi muito voto, porque tem a minha família, meu sogro. Então, é o seguinte, a gente vota em vereador para quê? Para que é que a gente vota em vereador? Para ver a retribuição de voto, mas eu estou vendo na internet o que está acontecendo. Eu só estou ouvindo uma putaria aí, uns aprovando umas coisas, outros não aprovam, entendeu? Dizendo que a prefeita não está podendo fazer nada por conta deles. A gente está vivendo aqui, a merced da poeira, da lama, que a prefeita não está podendo fazer nada por conta deles. A gente está vivendo aqui, a merced da poeira, da lama, que a prefeita não está podendo fazer nada por conta deles. A gente está vivendo aqui, a merced da poeira, da lama. Por quê? Por causa da desavença entre vereador e prefeito Eles têm que se unir Para poder mostrar que tem amor mesmo a Birimbau Então a senhora está insatisfeita com os vereadores que a senhora votou? Com todos eles Se eu atopar com um na rua Eu mesmo vou dar uns tapas no pé do ouvido de um deles Eu sou assim O que eu tenho que falar eu não mando Destaque é que na hora que eu atopar um por um Eu vou olhar para a cara deles E vou dizer a eles muito obrigado A confiança que a gente deu a eles Pois é, vereadores Vocês estão vendo a revolta da população com vocês Respeite quem votou em vocês É isso aí, Birimbau TV Aqui a verdade aparece